Sonhos de Natal Sonhos de Natal Sonhos de Natal Sonhos de Natal Ele vem chegando, vem chegando a tradição, desceu no chão, na passarela. E pra falar nos sonhos de Natal, pedimos licença, a nossa querida porta é a larga. Entre os adultos de Madureira, ele foi sua bandeira, e fez seu estádio maior. Vem outra fé, e com a trama da alegria, São Bajor de Valentia, comandou com o braço só. Vem outra fé, e com a trama da alegria, São Bajor de Valentia, comandou com o braço só. Com o braço só, já deitava em Magabu, nem a falta pelo mundo, mas também já fiz o bem. Com o braço só, com o vinteiro a vida inteira, mandando em Madureira, em outras terras também. Oh, Natal, que saudade, foram 19 caramais. Oh, da cidade, toda cidade era felicidade, sonhos bonitos que já não faltam mais. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração. Vem e cria seus filhos, venha aquele sonho no seu coração.